Nós nos amamos a vida inteira, nos identificamos muito um com o outro. Eu passei o seu principal discípulo e o principal colaborador de anísmo. E eu tive que entrar na educação. O legado de dois dos maiores nomes da educação no Brasil. Meu pai é um missionário da educação. Ele viveu e sentiu e trabalhou e pensou e executou como se fosse um missionário. Conheça a vida e a obra de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro em dois episódios. Então preparar as pessoas para serem membros de sua sociedade, cidadãos de sua sociedade, herdeiros do patrimônio de saber de sua sociedade, essa é a tarefa da educação. Educadores Brasileiros, aqui no canal Curta. Legenda Adriana Zanotto